Bom dia, bom dia, bom dia a todos criadores. Cuida na vida que nós estamos por carro, em algum lugar do Brasil, em algum lugar do Brasil. Cuida, que movimento é esse? Pegado, hoje é 10, 10 de abril. 10 de abril, cuida na vida, que a pegada é essa? Esse é o imperador. Ô caboclo lindo, meu sonho. Cuida, ferramenta de luz. Cuida, aqui está por carro, movimento é bruto. Aqui é o modelo.